A experiência do companheiro Garibaldi sabe que foi o governador desse estado, foi um político muito importante nesse estado. E o Garibaldi sabe que ele já plantou um fruto, porque é uma boa árvore, produto profundo, e o filho dele é vice-governador. Eu tenho certeza que vai seguir a mesma carreira vitoriosa do pai. E eu poderia avocar a experiência do Garibaldi para dizer o seguinte. Eu falo sem medo de errar. Eu duvido que em algum momento da história desse país teve um governo federal que colocou tantos recursos em todo o Nordeste, como eu coloquei. Duvido.